Patentear ou registrar? Não veja que você é o único. É muito comum essa dúvida, mas depois da vinheta eu vou te explicar. Vem comigo! Pessoal, vou pedir para que vocês ativem o sininho, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, se inscreva nas nossas redes sociais para que a gente possa estar sempre fazendo conteúdos que eu sei que são de grande importância para a sua empresa e para o seu negócio, tá bom? Então, antes de começar, vou pedir isso para vocês e tenho certeza que você está fazendo isso agora, certinho? Qual é a diferença entre patentear e registrar? É muito comum você utilizar o termo quero patentear a minha marca, mas eu tenho certeza que todos vocês que estão ouvindo nunca mais vão utilizar expressões equivocadas e vão compartilhar com outra pessoa que você já ouviu e ele também nunca mais vai falar. Patentear a marca. E o que é o certo? Registrar a marca. Mas por que as pessoas usam tanto o termo patentear a marca? Eu vou te dizer. Patentear vem da patente, só que patente é a a proteção para que você tenha a proteção de um produto, seja uma invenção ou seja um melhoramento, desde que cumpra as características que a lei da propriedade industrial requer. Uma delas é a produção industrial. Precisa ter característica inventiva, característica de inovação, algumas outras das particularidades. Mas isso refere-se a algo que está no guarda-chuva, vou pedir pessoal aqui ó, coloca um guarda-chuva, da propriedade industrial que embaixo deste guarda-chuva eu tenho marca, patente, direito autoral, software, transferência de tecnologia, tem uma série de coisas e que aí utilizam-se e às vezes fica um pouco equivocado o uso das terminologias corretas. Então por isso utilizam-se a patente. Mas quando eu digo um nome, eu só quero dizer que eu quero registrar essa marca. Eu não quero patentear, eu quero registrar essa marca. É isso que tem que ficar guardado para vocês. Então nós vamos fazer um trato aqui, eu e vocês. A patente a gente patenteia ou a gente também vai atrás do registro, mas é mais apropriado usar aí para a patente. Para a marca, eu registro. E eu quero muito que vocês utilizem a hashtag assessoria além do óbvio. Acessoria além do óbvio é justamente o que nós estamos trocando aqui. Informação, nós estamos querendo assessorar o seu negócio. Compartilhe esse vídeo com alguém, deixe aqui seus comentários, justamente para que a gente possa fazer mais vídeos. É muito comum que a gente pegue o seu comentário e transforme num vídeo também, você sabia? Então assista a gente aí, toda semana está saindo um vídeo novo. E sempre siga a gente nas redes sociais. A gente vai ficar muito feliz com o seu comentário. Então vamos lá. Patente, patentear marca? Não. E o que nós queremos é registrar a marca. E assim a gente termina o vídeo de hoje. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.